Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e pra quem gosta de saber todas as novidades antes mesmo que sejam reveladas oficialmente, se acomoda! Mais itens foram descobertos nos arquivos do jogo pra PC. Pra quem perdeu o vídeo de ontem, mostramos aqui no canal um novo machado danês de nome Lâmina de Skade que é pra lá de bonito! Então assim, se você não viu, olha o cartezinho passando aqui em cima, dá uma espiada, a gente desossa essa peça no vídeo eu acho que vale muito a pena você dar uma espiada também, beleza? Dessa vez, pessoal, eu trago pra vocês mais itens. Eu nem tinha terminado, pra ser bem honesto com vocês, o vídeo de ontem, né? Ele tava renderizando e outros itens já encontramos e já comecei a fazer esse vídeo aqui e bora lá, né? Eu trago pra vocês hoje, pessoal, um arco de caçador Izo! É isso mesmo, cara! Tava demorando pra gente ver um negócio mais high-tech, né? Umas aparências, né? Enfim... Tá aí, caras! O arco de Nodin! Seu atributo especial é aumentar o ataque conforme você se afasta do inimigo, tá? Se você encontra um cara, trava a mira nele e vai se afastando. É onde o dano pega aqui. Bizarro! Esquisito pra caramba, mas é o que veio nele, né? Embora ele seja um arco Izo, ele também lembra aquele que veio junto com o conjunto da Sigma e Odyssey. Não lembra, não? Lembra, né? Abre aspas. Arco misterioso forjado a partir de um material desconhecido. Parece ter sido feito por uma civilização anterior à nossa. Fecha aspas. Galera, embora não combine nem um pouco, assim, com a temática do jogo em si, né? Pela lore da franquia, é sim uma peça pra lá de aceitável. Da mesma maneira que nós temos a Excalibur aqui em Valhalla. Tô errado? É aceitável sim, tá? Bem interessante. É muito louco no modo foto você aumentar, né? Esse lance da iluminação, cara. Olha como fica da hora. Fica da hora pra caramba. Galera, e não é isso somente, tá? Por mais curioso que pareça, uma outra arma foi encontrada. E, caras, bizarro é a palavra. Um toco, velho. Um toco, um toco quebrado. Vareta afiada é o seu nome, tá? E não existe qualquer melhoria pra ela, como também vantagens. Ela não tem atributos especiais. É um toco, super toco. Tipo, nada mais que um toco. A animação de combate é a mesma dos machados daneses. Aqueles de duas mãos, saca? Exatamente igual. Se você é um cara minimalista, né? Você gosta de quase nenhum detalhe aí e tal. Meu, excelente pra você. Eu tô pra lá de curioso pra saber como que esse toco vai chegar no jogo. Embora a gente não saiba, né? Quando ambos estarão presentes aí pra todo mundo. Livro pra todo mundo. É quase que óbvio que o arco de Nodem vai chegar via loja, cara. É quase que certeza. Posso estar errado. Espero que sim. Mas eu acho que o caminho é esse. Mas se o toco chegar na loja também... Ah, Ubi. Nós vai quebrar tudo aqui. Nós vai conversar. Mano, eu não tenho ideia, velho. Eu não vejo um motivo sequer pra comprar esse negócio que não possui melhorias, não possui atributo algum. E nem sequer uma aparência que convença o consumidor, né? Eu tenho quase que certeza que esse toco, né? Essa vara afiada, ele virá em baús nas novas regiões que hão de chegar. Ou recompensa por alguma coisa. Porque não faz sentido, né? Ah, e até bom. Nossa, lembrei agora de uma coisa que é bacana comentar, meu. Vocês estão vendo que no título, né? Tá mostrando o Playstation 5. Esse gameplay tá sendo capturado todo em Playstation 5. E eu falo no vídeo, né? Que tá sendo possível desbloquear esses itens no PC. E a galera tem me perguntado. Pô, você falou que é no PC? Mas como assim? Você tá no PS5 e tal? Ah, galera. Meu, vocês esqueceram que agora, por conta da Ubisoft Connect, né? Você pode usar o seu save em todos os lugares? É isso, caras. Não é magia, não é nada, não. Não recebi nada também, não. Tá antecipado. Eu resgato no PC, porque eu tenho o jogo no PC. Aliás, todo o meu gameplay inicial com o jogo foi feito no PC. E agora que eu tô com o Playstation 5, eu resgato lá no PC e venho no Playstation 5. Tudo que eu tenho no meu save lá, eu acabo recebendo aqui no Playstation 5. Então, galera, Deus abençoe a Ubisoft Connect e bora lá. É isso que eu tinha pra mostrar pra vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dos itens, né? Que de alguma forma vão chegar no jogo. Comentem aqui, por favor. É importantíssimo a opinião de vocês. Eu gosto muito. Embora, muitas das vezes, pela correria do dia a dia e eu estar, né? Trabalhando pra empresa durante o período, né? O horário comercial. Eu não consigo estar respondendo vocês, tal. Mas eu leio tudo, tá, pessoal? Então, assim. Comentem aqui. Vamos trocar ideia. Eu quero ver o que vocês acham. O que vocês chutam, né? Pra... Que dia vai chegar isso aí? Qual o período? Se vai ser de graça? Se não vai? Vamos trocar essa ideia, beleza? Não se esqueçam também de dar uma espiada na nossa loja oficial do canal. Que lá nós temos itens exclusivos pra vocês. Gostando, adquira com a gente. Pessoal, eu peço pra vocês que sigam também o Lio nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, que é o local onde eu trago todas as novidades em primeira mão, né? Antes mesmo de fazer o conteúdo aqui, é lá que eu tô postando. E também no Instagram, onde você fica sabendo dos bastidores aqui do canal, beleza? Não se esqueça, o link tá na descrição. Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!